As páginas de relacionamento na internet são grandes atrativos para crianças, jovens e adultos. Mas o que fazer quando este meio de comunicação vira um problema para a vida das pessoas? A internet tornou-se uma ferramenta indispensável na vida dos cidadãos. O problema surge quando este meio de comunicação é utilizado para constranger, até mesmo, difamar as pessoas. Este afrontamento ganhou um nome específico, cyberbullying. A pessoa começa a ter problemas nas relações sociais, o rendimento escolar também fica comprometido. O cyberbullying é caracterizado por qualquer tipo de humilhação, perseguição e ofensa realizado por meio de dispositivos tecnológicos, como mensagem de celular e computador. A dificuldade é que no Brasil não há uma legislação específica para tratar do assunto. O Ministério da Justiça está em fase final de elaboração do marco civil da internet, que é a reglamentação da internet. E a Câmara dos Deputados está votando um projeto de lei de crime de informática. Este professor de informática diz que uma aluna já pediu ajuda para retirar conteúdos impróprios colocados na rede social. Colocaram no Orkut dela a foto dela mesmo, de uma forma que ela estava um pouco, estava nua. Então, colocaram, fizeram vários comentários, né, defamando ela mesmo e pediu para que eu tentasse reverter a situação para ela. Um estudo realizado no Reino Unido aponta que 20% dos adolescentes já sofreram algum tipo de bullying pela internet. As principais vítimas são as mulheres. Diante da situação, muitas não sabem como reagir. Há dois anos, esta pessoa que não quis se identificar, passou por momentos constrangedores. Eu acabei adicionando a pessoa e ele começou a conversar comigo normalmente e de repente ele mudou o foco e começou a fazer as ameaças e passou um link de uma comunidade no Orkut, que ele tinha feito com a minha foto e outros materiais impróprios, me difamando. A minha primeira reação foi denunciar a página do Orkut, que foi retirada em menos de 24 horas, e aí tentar descobrir quem que era através da MSN. Assim que levantou algumas provas, ela recorreu à justiça. Imprimi tudo que eu tinha e levei para a polícia civil e fiz a denúncia. Mesmo que o país não tenha uma legislação específica para este tipo de crime, o agressor pode ser preso. Além de salvar as mensagens, salvar o SMS, a página da internet, ou seja, o que configurou o cyberbullying, a pessoa deve ir a uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência para que seja instaurado um inquérito policial, que vai começar a investigação.